Oi, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso último episódio do Hair Oscar 2019 com mais um Hair Carpet maravilhoso de acessórios de cabelo pra vocês. Bom, 2019 foi um ano de grandes descobertas de acessórios de cabelo. Tenho top 3 acessórios que foram fundamentais pra mim esse ano, que foram incríveis, que eu descobri que eu não viveria mais sem. Passando pelo nosso Hair Carpet, o nosso tapete vermelho dos cabelos, eu também achei necessário colocar essa categoria, porque é uma categoria que a gente também gosta, conhecer acessórios novos que possam auxiliar e facilitar o nosso dia a dia com o nosso cabelo. Então, começando o nosso Hair Carpet aí com a escova Tangle Teaser Wet The Tangle. Foi uma escova que a Dermabox me enviou depois que eu fiz o favor de tacar fogo na minha da Rica. E foi uma escova que me ajudou muito no processo de queda de cabelo. Meu cabelo tava caindo muito no início do ano. E a escova de cabelo, como vocês sabem, ela é fundamental também pra dar uma segurada e não sair arrancando o cabelo sem necessidade. E essa escova, gente, ela foi perfeita. Ela foi maravilhosa. É uma escova que arranca pouquíssimo cabelo. Você sente, assim, um desembarassar muito suave dos fios, sabe? Ela não é aquela escova que agarra, que prende, que puxa, que dói, que adura. Ela meio que faz uma massagenzinha no couro cabeludo. Ela é excelente. Pode não ser a melhor escova pra fitagem, porque como vocês vão ver aí no detalhe, ela tem os filamentos bem juntinhos, então pode ser que você não consiga formar tantas fitas. Mas é uma escova que, pra desembarassar, sem dúvida, eu não consigo ficar mais sem. O modelo Wet Detangle, ele só tem como diferencial o cabo e o fato dela ser toda vedada, especificamente pra você usar no banho, tá? Então não corre risco de entrar água na sua escova e mofar, nem dar fungo e bactéria. E também não corre risco de você ficar deixando cair. Muita gente reclamava da Tangle Teaser normal, a versão Chicken Curl, que é a que usa no salão, né? Tem a versão Saloon também, que é muito parecida, que são aquelas que você segura igual um sabonetinho, que não tem o cabo, que muitas vezes fica escorregando da mão, tá? Então, se você não gosta, a Wet Detangle vai ser um modelo incrível pra você. E também já tem vídeo aqui no canal usando e comparando ela, inclusive, com a Demon Brush, que é uma outra escova super hypada, aí do mundo cacheado e crespo pra vocês. E aí, no nosso top 2, eu tenho as toalhas Morena Raiz. Quando eu comecei a pensar em toalhas que eu usei esse ano, eu vim logo de cabeça as toalhas da Bru Serrano, da Morena Raiz, da loja Morena Raiz, e as toalhas da Turban, da Dermabox, que são maravilhosas e que eu sempre falo aqui com vocês. Mas as toalhas da Bruna, elas me auxiliaram muito na questão do plopping, que eu fiz o ano inteiro, gente. O plopping, ele ajuda muito a definir o meu cabelo. E as toalhas da Bruna, pra mim, são fantásticas pro plopping. As da Turban, eu gosto mais pra secagem, porque elas são duplas, então elas secam perfeitamente bem. E a da Bruna, por ela ser mais fininha, eu gosto mais quando o cabelo já tá seco e eu vou usar pro plopping. Por que que eu gosto dela especificamente pro plopping? Porque ela é mais elástica, eu consigo amarrar ela com mais facilidade, não incomoda, não pesa na cabeça, nem parece que eu tô usando nada. Inclusive, eu já tive a cara de pau de ir várias vezes na rua de plopping, gente, porque eu sou essa pessoa maluca. E deu tudo certo, foi tudo bem, deu uma boa disfarçada, e eu nem me senti tão mal por isso, tá? Então, assim, eu amo as toalhas da Bruna, toalhas da loja Morena Raiz, tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês, caso vocês queiram comprar. E a gente vai pro nosso top 1 aqui nessa categoria de acessórios, com a touca difusora da Turba, lá da Dermabox. Eu não poderia deixar passar esse acessório, gente, porque, assim, foi a maior surpresa de 2019 pra mim. Poderia facilmente ter colocado a escova Tingle Teaser aqui no top 1? Poderia, mas a touca difusora, ela teve, assim, um brilho especial esse ano, mesmo vindo no final do ano. Foi um negócio que me surpreendeu muito. É uma touca, que você encaixa o seu secador. Eu vou deixar passando aí no detalhe pra vocês. Tem vídeo aqui no canal, usando ela também, pra quem tiver dúvidas sobre como usar. Você encaixa o secador e vai viver. Dá pra você mexer no celular, no computador, fazer sua maquiagem. Enfim, ela facilita muito nos dias, principalmente, que eu preciso gravar, que eu preciso trabalhar no celular. Então, eu só deixo ali secando o meu cabelo, e ela faz o trabalho sozinha. Ela demora um pouco mais que o difusor normal, porém, ela não provoca frizz no cabelo. Ela deixa o cabelo bem seladinho, e ela não aumenta o fator encolhimento do meu cabelo. Quando eu termino de secar, é como se eu tivesse feito aquele processo de salão, que o cabelo fica aquele efeito cristalizado, bem brilhante, bem selado, bem bonito, sem frizz. O difusor grande, eu também gosto. Eu amo porque ele dá bastante volume no meu cabelo, principalmente. E o problema é que o volume vem com frizz. Já com a touca difusora, ela não provoca esse frizz no cabelo. Ela consegue... o cabelo fica acopladinho ali dentro da touca. Ele não fica se movimentando. Muita gente ficou com essa dúvida. Ah, mas o cabelo não fica embolando, se mexendo lá dentro da touca? E não, o cabelo não faz isso dentro da touca. O cabelo fica paradinho dentro da touca. É como se você estivesse secando o seu cabelo naquelas cadeiras difusoras que tem em salão. É muito parecido com aquilo ali, tá? E o cabelo fica desse jeitinho que eu falei pra vocês. Bem selado, sem frizz, perfeitinho, maravilhoso. E você pode secar o cabelo enquanto você faz outras coisas. Tem coisa mais maravilhosa do que isso, gente? Eu sou uma pessoa muito tarefa, faço 300 coisas ao mesmo tempo. Pra mim, foi perfeito, foi maravilhoso. Top 1, merecidíssimo. Aqui no nosso Hair Oscar 2019. Acabamos de passar pelo nosso Hair Carpet com todos os produtos que foram favoritos desse ano de 2019. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa versão meio zoadora aqui dos nossos favoritos de cabelo de 2019. Todo ano esse quadro tá aqui no canal e esse ano eu resolvi fazer de um jeito diferente, com bastante luminosidade, bastante brilho. Com um traje de gala, até com uma identidade visual bonitinha, assim, pra descontrair um pouco o clima, a gente fazer uma coisa diferente pra vocês. Tenho me esforçado bastante. Espero que 2019 seja um ano incrível pra todas nós e que a gente continue descobrindo produtos maravilhosos pros nossos cabelos. Eu espero muito que vocês tenham curtido essa semana junto comigo. de favoritos de 2019. Ano que vem estamos aí de volta, hein? O que vocês acham? Vocês querem? Se vocês quiserem, eu tô aqui de volta 2019 com mais um Hair Oscar pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho